A vítima, Antônio de Souza Oliveira, 43 anos, vinha neste carro com a esposa quando foi abordada por dois homens numa moto na Rua das Hortas, Parque Brasil 2. A dupla atirou atingindo o parabrisa e o vidro traseiro do veículo. Encurralado, o alvo desceu do carro e fugiu a pé. Tentando escapar da morte, Antônio correu por quase 500 metros. Entrou pelo corredor deste bar, atravessou a cerca até ter acesso ao lote que fica ao lado. Aqui, o buraco no meio do mato, por onde ele passou. Já lá na outra rua, a vítima, possivelmente baleada, terminou caindo, onde recebeu o golpe fatal de enxada na cabeça. O instrumento, pego pelos assaltantes no quintal de uma das casas invadidas, ficou encravado na cabeça da vítima. Vários tiros atingiram o corpo. De acordo com a polícia, Antônio tinha passagem pela delegacia por tráfico de drogas. A vítima, que já é conhecida no mundo do crime, principalmente aqui na região do 22º, vinha com sua esposa no veículo e foi abordada por dois motoqueiros. O caso será investigado pela delegacia de homicídios. Uma equipe fez a recognição visuográfica no local. A esposa da vítima é testemunha-chave. Já está sendo ouvida pelo delegado do 22º e aqui no local estamos tentando conseguir maiores informações desse crime.